Olá galera, meu vídeo Vou abaixar o volume Vou aumentar o volume A criatura do pocket Pocket Né? Maravilha, meu Deus, meu Deus docemei todo O comentário da peta Peraí Tempo mudado para 25 mil Mamãe Manicleste Eita Não pode Não, não Não, não Isso, tá Caiu Ha 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 Minha Minha Minecraft tibeta. Pronto. Pressione abrir bate-papo para abrir o chat. Erro de sintaxe, inesperado em barra time setembro. Vâng, 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 Galera, eu não tomei cheio Pressione abrir bate-papo para abrir o chat Erro de sintaxe, inesperado em time setembro Pressione abrir bate-papo para abrir o chat Pressione abrir bate-papo para abrir o chat Pressione abrir bate-papo para abrir o chat Meu nome é Edson Pressione abrir bate-papo para abrir o chat Comando desconhecido Pressione abrir bate-papo para abrir o chat 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.